Fala, pessoal. Bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube. E hoje temos um assunto bem quente para a gente poder bater papo. A Shopee acaba de captar 6 bilhões de dólares. Na verdade, o grupo que controla a Shopee, que é o Sea Group, que é uma empresa de Singapura com capital aberto na Bolsa de Nova York, fez uma operação financeira e captou 6 bilhões de dólares para investimentos. Vamos falar um pouquinho sobre isso e também tentar entender onde que a Shopee poderia alocar esses investimentos. Isso se tratando aí na nossa suposição de que 100% desse valor seria investido no Brasil. É uma suposição nossa. Se o assunto te interessa, já vai assinando o e-commerce na prática, assim você não perde nenhum dos nossos vídeos. Nós somos a maior escola de e-commerce do Brasil. E quase todos os dias tem vídeos aqui com o objetivo de ajudar você a evoluir o teu negócio, a vender mais pela internet e, consequentemente, ganhar mais dinheiro. No final das contas, é isso que a gente busca. Além de ajudar os nossos clientes a resolver os seus problemas com vários produtos. Agora, vamos lá, gente. 6 bilhões de dólares. Cara, é uma captação recorde. É muita grana. Convertendo para o real, a gente já pode, a grosso modo, falar que são mais de 30 bilhões de reais. E esse número é um múltiplo significativo em relação ao faturamento da Shopee. Esse aplicativo de compras cresceu demais no Brasil nos últimos meses. A gente tem vários vídeos aqui falando de Shopee. Vou pedir para a galera criar uma playlist e colocar aqui na descrição para você entender um pouco mais sobre a Shopee, se você precisar. Mas vamos lá. A gente ainda não tem uma clareza de quanto a Shopee fatura no Brasil. A gente sabe que é um marketplace que cresceu muito em número de acessos e cresceu muito em número de seguidores e de amplificação dessa marca. Mas a gente ainda não tem noção de faturamento porque, apesar do grupo que controla a Shopee ter capital aberto lá fora, a Shopee não tem capital aberto no Brasil, então ela não é obrigada a divulgar dados. Eu acredito que eles tenham crescido muito em termos de receita e faturamento nos últimos meses, mas está muito longe de onde pode chegar. Ainda pode crescer demais e não é à toa que eles estão dispostos a investir cada vez mais no mercado brasileiro. Mas vamos lá, né? Onde é que a gente alocaria esse dinheiro? Onde é que eu alocaria? E aí eu estou vindo com a minha experiência de Brasil, de negócio, e observando um pouquinho do que os grandes preços têm feito. E, cara, o que eu imagino que a Shopee queira? Ela queira uma posição de destaque, de protagonismo no mercado brasileiro. Ela chegou aí desbancando vários grandes players em relação a volume de acesso, a relevância da marca na boca das pessoas. Agora, obviamente, ela quer olhar para o jogo de longo prazo. Ela não quer que isso seja apenas um pico no gráfico, né? Ela quer fazer com que esse gráfico seja cada vez mais constante e que consiga levar a Shopee a patamares um pouco mais consistentes no futuro. Um outro ponto que eu acredito também que tenha impacto nessa captação é que, recentemente, um grande competidor da Shopee também desembarcou aqui no Brasil. E está tentando fazer pelo menos um grande barulho, que é o AliExpress. Ah, Bruno, sempre teve AliExpress aqui no Brasil. Na verdade, você sempre acessou o site em português do AliExpress lá da China. Agora o AliExpress tem operação aqui no Brasil. E esse é um concorrente direto da Shopee. Concorrente com muito dinheiro, com muito recurso e que pode fazer muito barulho. Então, o palpite meu é que a entrada do AliExpress seja um dos motivos para essa captação, para que a Shopee consiga ali jogar as suas peças no tabuleiro, proteger o seu mercado e continuar crescendo independente da entrada desse outro player aqui no Brasil. Mas vamos lá. Onde é que eu investiria esse dinheiro? Onde é que a gente investiria esse dinheiro se a gente estivesse no lugar da Shopee? 30 bilhões é muita grana, dá para fazer muitos exercícios interessantes. E como o objetivo é conquistar mercado, conquistar cada vez mais relevância, não dá para a gente ignorar uma grande estratégia de crescimento, que é M&A. M&A é uma sigla em inglês para Merges and Acquisitions, ou seja, fusões e aquisições. Usar parte do dinheiro para adquirir players estratégicos que venham para poder agregar mais valor no negócio da Shopee. Não sei dizer bem que players são esses, mas quando você faz uma captação muito grande, é muito difícil você ignorar essa estratégia de aquisição. Até porque a Shopee deve ter vários gaps, vários desafios que tem dentro do negócio deles que eles estão com dificuldade de resolver. A gente não sabe exatamente quais são. E uma boa forma de resolver é você comprando alguém que tem essa solução. Não significa necessariamente que a Shopee vai comprar um e-commerce ou um outro marketplace, não é isso, mas ela pode comprar outras empresas que tenham soluções que ela possa agregar dentro da operação dela e que isso faça ela ganhar mais velocidade e mais estabilidade nessa jornada de crescimento. Então essa é a primeira estratégia, direcionar parte desse recurso para fusões e aquisições seria algo praticamente obrigatório numa captação tão grande. Um outro ponto é usar grande parte desse valor também para mídia, para amplificação de marca. A Shopee tem feito isso muito bem. A gente tem visto ali uma série de pessoas, milhares de pessoas, que não tinham o hábito de fazer compra, que estão comprando com muita regularidade lá dentro e agora é tentar fazer com que essa marca fique mais amplificada. Uma coisa que eu faria se eu estivesse no lugar deles é tentar fazer um merge, tentar fazer uma mescla entre esse estilo asiático que eles têm com algo mais nacional, com algo mais brasileiro. Tentar abrasileirar um pouco as mensagens, a imagem em termos de garoto propaganda e tentar trazer uma figura que represente a Shopee no Brasil, tipo um embaixador de marca. Mas teria que ser alguém, para o tamanho de marca que a Shopee tem hoje aqui no Brasil, teria que ser alguém muito relevante. Teria que ser uma pessoa muito relevante, uma pessoa muito conhecida, muito famosa, que tivesse um apelo muito forte com a grande massa da nossa população. Isso, obviamente, não é barato nem fácil de fazer, mas com 30 bi de reais se torna muito fácil. Então, esse é um ponto. Outra coisa que eu faria e que eu acredito que a Shopee vai fazer é começar a investir em uma logística própria. Todos os players estão fazendo isso e dificilmente a gente vai ver eles ignorarem isso. E, cara, um grande ponto de investir em logística própria, quando você está capitalizado assim, de repente seria comprar um player logístico. Não tem muitos players logísticos disponíveis no Brasil, mas, em compensação, a maioria dos que tem não valem tanto dinheiro. Não tem um valuation tão alto. Então, comprar um player logístico seria, cara, algo muito estratégico para a Shopee. Provavelmente, eu faria isso, eu estaria olhando para isso, né? Se eu fosse o gestor que estivesse administrando essa grana. Com mais uma parte desses recursos, eu iria continuar investindo nos subsídios de frete, que são os cupons de frete grátis. A Shopee tem distribuído milhares, talvez milhões de cupons de frete grátis para os clientes, mas a gente sabe que não existe almoço grátis. Ela está pagando por esse frete de alguma forma e isso é um investimento que ela está fazendo para tentar não só adquirir novos clientes, como aumentar o LTV, aumentar o lifetime value dos clientes, aumentar a retenção desses clientes. Então, essa é uma estratégia que você não consegue cortar da noite para o dia. Isso é muito caro, você fazer isso, mas agora eles estão bem capitalizados, então dá para continuar fazendo, mas se eu fosse o gestor agora, eu começaria a diminuir um pouquinho isso. Eu começaria a aumentar a qualidade, a eficiência em outros pontos para que o cliente continuasse vendo valor em comprar na Shopee, porém sem a necessidade de ter os cupons de frete grátis. Ele continuaria tendo, mas a gente tentaria subir um pouquinho a régua, dar o cupom a partir de um valor um pouco mais alto, ou seja, para tentar subir o ticket da plataforma. Então, são algumas coisas que eu estaria olhando, mas manteria esse lance do subsídio do frete grátis. Vamos lá. Onde mais, cara? Eu geraria uma outra vertente de negócio com incentivos, com subsídios de verdade para grandes marcas entrarem na Shopee, criarem lojas dentro da Shopee. Então, eu entraria, montaria um grupo de trabalho para poder entrar em contato com grandes marcas populares que estão espalhadas pelo Brasil e traria essas marcas para dentro da Shopee. No início, eu poderia montar uma operação que ensinasse a elas como fazer, que ajudasse elas a fazer, que bancasse de certa forma como é que elas iam fazer, porque, no final das contas, eu ia acabar tendo retorno sobre esse investimento, porque eu ganho comissão quando eles vendem. Então, eu faria isso porque essas grandes marcas, elas trariam algo que a Shopee precisa, que é uma transferência da credibilidade delas para a Shopee. A Shopee está, aos poucos, construindo a sua própria credibilidade, mas isso demora. Isso é um jogo que demora muito tempo. E com isso vem uma série de desafios, porque você não tem um controle certo sobre o que está sendo vendido. Eu não sei se você reparou mais recentemente, até o Procon de São Paulo notificou a Shopee para ela poder meio que explicar a origem, a procedência dos produtos, que tinha muita denúncia de produto pirata, de produto falso. Então, são coisas que eles estão de olho, claro, mas num universo de milhões de produtos cadastrados, isso dá muito trabalho, isso é muito difícil. Então, por outro lado, isso acaba piorando um pouquinho aquela percepção de marca que eles precisam. Quando eu trago grandes marcas, essas grandes marcas acabam equilibrando essa balança, me dando ali uma confiabilidade maior para a minha marca perante os clientes. Então, aí estaria também um grande ponto de investimento. Para completar, eu investiria muito em estrutura também. A Shopee hoje tem, segundo o LinkedIn, cerca de mil colaboradores no Brasil. Já é bastante gente, já conseguiram contratar muita gente, mas ainda é muito pouco perante aos competidores, aos concorrentes. O Mercado Livre tem mais de 50 mil colaboradores, por exemplo. Então, eu acredito, pelo volume de coisas que eles estão fazendo, que esses mil colaboradores devem estar trabalhando bastante, bem sobrecarregados. Então, eles devem precisar contratar bastante gente. O mercado está muito aquecido, não está fácil contratar. Então, vão ter que pagar salários um pouco mais altos que o mercado para poder conseguir contratar rápido. Eu acredito que eles vão expandir isso para uns 5 mil, 6 mil, talvez 10 mil colaboradores para a empresa conseguir absorver tudo o que ela está fazendo, além de lidar com as iniciativas que estão surgindo e que são necessárias para o futuro. Para a gente concluir esse vídeo, eu quero te fazer um convite. Se você já está vendendo na Shopee e quer, de repente, vender também em outros canais de venda, como o Mercado Livre, ou se, por outro lado, você já vende no Mercado Livre e quer vender mais para futuramente também ir para outros canais de venda, como a Shopee, na semana que vem, a gente vai fazer um mega treinamento chamado Semana Mercado Líder, treinamento gratuito. Apesar do nome ser Semana Mercado Líder, a gente vai falar também de vendas em outros marketplaces lá. Inclusive, a gente vai falar sobre como vender na Shopee. Tudo isso de graça para você. Um mega treinamento gratuito. A gente tem mais de 90 mil alunos já inscritos para poder participar. E a sua presença é muito importante para mim. As aulas vão ser ao vivo. Você vai ter a oportunidade de interagir direto comigo, tirar dúvida e vão acontecer nos dias 20, 21, 22 e 23 de setembro, sempre às 20 horas, ao vivo. As aulas são exclusivas para quem estiver inscrito no treinamento. Para participar é muito simples. Procure o link aqui na descrição do vídeo. Acessa a página e conclui o teu cadastro. Daí é só colocar as datas na tua agenda e se comprometer em participar, em assistir, em aplicar os conceitos no teu negócio. Essa é a Semana Mercado Líder, o maior treinamento de vendas nos marketplaces do Brasil. Conclui o teu cadastro e eu te aguardo lá. Bom, esses são os pontos que eu investiria se eu tivesse no lugar da gestão da Shopee. E você me fala, no que você investiria esses 30 bilhões? Me conta aqui. Esse exercício foi algo divertido de fazer aqui nesse vídeo e deu para a gente uma visão muito legal de como que esse mercado está se comportando hoje em dia. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.